Os professores se concentraram em frente à prefeitura. A principal reivindicação da classe é o pagamento do piso salarial nacional de R$ 3.845,63, estabelecido pelo governo federal no início do mês. Nós somos empregados da prefeitura municipal de Arcos, estamos aqui enquanto empregados reivindicando um direito, uma lei que é de 2008, que ela seja cumprida. Nós não estamos pedindo teto, estamos pedindo piso mínimo que a categoria merece receber. Segundo os manifestantes, eles tentaram falar com o prefeito, mas não foram recebidos. Infelizmente, ninguém pode vincar, não tivemos resposta nenhuma para nossas reivindicações. Isso é valorizar o professor, aquele que é a base para todas as outras profissões? Então fica essa pergunta para todos vocês. Nós estamos aqui por um movimento justo, é lei, e a gente está pedindo que a lei seja cumprida. Em seguida, os professores saíram em carreata pelas ruas da cidade. E aí E aí E aí